Maravilha! Rodrigo, deixa eu retomar uma pergunta que eu fiz lá no início, claro, antes da gente começar a nossa live. Tu pretende continuar estudando para concurso? De jeito nenhum. Bom, de jeito nenhum, legal. De jeito nenhum, de forma alguma. Eu parei aqui. Era o meu objetivo mesmo, mas a gente vai falar mais sobre isso aí, sobre essas perspectivas aí. Quantos anos agora, Rodrigo? Estou 26. 26 anos. Me conta um pouco, então, quem que é o Rodrigo? Então, onde é que ele vem, onde que ele chegou e, sei lá, o que a gente pode esperar do Rodrigo daqui a mais algum tempo? Cara, eu sou mineiro, não de Belo Horizonte propriamente, mas a minha família toda daqui já tem 10 anos que eu moro aqui em BH. Psicólogo de formação aí, formei no início do ano, ano. E... Bom, em relação a essa questão do serviço público, eu já comecei nessa área já na própria faculdade, quando eu fiz estágio no CERSAM. CERSAM é o nome dado ao CAPS, Belo Horizontinho, né? Fica conhecido como CERSAM, Sente Referência em Saúde Mental. Tive a oportunidade de ouro de fazer estágio lá durante um ano, assim, com supervisão e tudo, uma atuação bem... bem intensa mesmo, que eu tive lá dentro. E ali foi meio que o momento que eu já curtiu muito o serviço público, a rede de Belo Horizonte, as possibilidades de trabalho com o psicólogo. E acabou que foi uma... uma junção aí... é... muito fortuita do momento, assim, de eu estar formando bem no início do ano e já saiu um concurso para a área da saúde. E não tinha dez anos, não tinha concurso para BH, para psicólogo, para a área da saúde, de uma maneira geral. Acho que o último tinha sido 2010 ou 2011. Então, foi uma coincidência mesmo, que acabou dando... é chance para eu poder entrar, assim, de cara como servidor efetivo, né? E... daqui para frente, eu gosto muito da área, eu gosto muito do trabalho de fazer. Então, vou entrar para... para fazer a diferença dentro das minhas possibilidades, né? Não... tem diversas críticas, assim, ao... ao serviço público, de uma maneira geral. Então, eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu, como profissional, como psicólogo, eu posso fazer a diferença. É... Acredito que eu tenha feito um pouco, quando eu era estagiário, já tive uma oportunidade de fazer isso em alguma proporção. E... até mesmo... recentemente, eu tive a oportunidade de trabalhar de novo na prefeitura. é... logo quando eu comecei a estudar para o concurso, eu... fiz um trabalho temporário lá, na prefeitura de BH, e, de novo, também pude... é... já senti um pouco do trabalho que eu posso fazer lá dentro. E... espero que eu vou poder continuar fazendo isso agora, quando eu... poder ocupar meu cargo. Tu acha que tu vai ser chamado quando? Ah... aquele negócio, né? Só Deus sabe. Você deve saber muito melhor que eu. É bem variável, né? É... eu tenho... é uma expectativa... é só uma expectativa feeling, assim, de quem sabe ano que vem. Por dois motivos. Primeiro, porque a área da saúde de Belo Horizonte está muito defasada. Como eu falei, dez anos sem concurso. É muito tempo. É... e isso está sendo já uma... uma demanda do próprio controle social da saúde de Belo Horizonte, de que... precisa ocupar os cargos com os servidores efetivos, porque a rotatividade é muito grande. O contrato temporário não... não é tão bom quanto a pessoa que é servidor de carreira. E o segundo, por ser um ano de eleição, né? E... o nosso prefeito, ele tem aspirações a outros cargos além da prefeitura de Belo Horizonte. Então, pra ele, assim, não deixa de ser uma excelente oportunidade de já botar não sei quantas centenas de servidores na saúde de Belo Horizonte e ainda botar isso no portfólio dele. Não está errado, está mais que certo, é... a fome com a vontade de comer está ótima, né? Então, é só, assim, é a expectativa de quem sabe ano que vem. Mas pode ser que seja daqui a dois anos. Não dá pra saber, né? Não, não, não. Então, pelo amor de Deus, não... eu acho que sai logo, deve sair logo. Cara, tu tinha falado agora há pouco, tu tinha muitas reticências com relação ao serviço público, que eu me identifiquei com isso. Pela minha formação em si, eu tinha uma série de críticas e tal, acabou que eu virei servidor público. Eu dupliquei a quantidade de críticas, mas agora um pouco diferentes. Eu não estou apaixonado, nunca fui apaixonado e não vou dizer pra vocês que, nossa, serviço público muda a pessoa, você vai mudar o mundo e tal. Já cheguei a acreditar nisso. Quais são tuas reticências com relação ao serviço público, né? Ah, nossa, são várias, cara, são várias, assim... Em diversos níveis, eu acho que tem muito corporativismo dentro do serviço público, né? Então, críticas que deveriam ser feitas, assim, pra melhorar o serviço, muitas vezes são tomadas por um lado pessoal. Por quê? Porque vai atacar um determinado privilégio, porque vai... Porque tá cobrando uma atuação mais profissional da pessoa. Quem teve a oportunidade do serviço público, eu duvido que ela tenha passado sem ver diversos absurdos que, assim, em qualquer outro lugar isso não seria... Isso não passaria de boa, vai. Então, começo por aí. Acho que eu começo por aí. É muito fácil se acomodar um pouco no serviço público. Eu acho que a saúde é um pouco diferente, porque ela conclama o sujeito a ocupar uma posição diferente. Não é um cargo genérico. A saúde não é um cargo genérico. Um médico de um centro de saúde ter uma postura meio impessoal em relação ao trabalho dele, e vai falar o quê? Que um médico que fez concurso agora fez isso pelo salário? Duvido. Ele poderia ter muito mais do que na iniciativa privada. Então, normalmente, tem um certo filtro na área da saúde que tem um motivo além do só o cargo e benefício de estabilidade, etc., para ele exercer isso. Mas, ainda assim, pode acontecer. E foi que serviço público, assim, serviço público depende de gestores públicos, e gestores públicos são políticos. E aí, cara... Boa, boa. Aí tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer, para o bem e para o mal, infelizmente. Então, isso são algumas das minhas reticências com o serviço público. Três muito importantes, né? A ideia de corporativismo, os grupos que acabam se entrincherando, como a gente vê no campo da psicologia organizacional, o risco de acomodação e a dependência também dos gestores. Muitos entram e aí desfazem o que os outros estavam fazendo, coisas boas, às vezes. Cara, perfeito. Foi bem pontual, bem preciso. E como que tu pretende lidar com tudo isso? Como é que você quer deixar a sua marca? Ou não quer deixar a marca, quer só fazer ali o arroz com feijão? Ah, não, não. Não, professor. Primeiro, eu quero ser chamado, humildemente chegar, sentir onde é que eu vou trabalhar. Não faço a menor ideia. Nem tem essa descrição no edital. Você não sabe se eu vou para a atenção primária, se eu vou para a saúde mental, enfim. Então, primeiro, ocupar esse espaço para ver o que eu vou poder fazer. No final das contas, eu acho que a marca que eu pretendo deixar assim é sempre a pessoa final, que é o usuário. Eu quero deixar a marca para essa pessoa, velho. É o usuário, é o cara que usa o SUS. É uma pessoa que vai lá e está cansada de receber. Ah, não dá para ajudar. Ah, infelizmente, isso aqui não vai ter jeito. Ah, eu quero fazer a diferença para essa pessoa. Uma pessoa que está lá para literalmente servir o público. Que é isso que literalmente o servidor público faz. E na hora da saúde, então, eu quero servir esse cara e deixar a marca para essas pessoas. Que em algum lugar ali tem pessoas competentes e dispostas a trabalhar em favor delas. E o povo reclama dessa geração mais nova. Gente, o pessoal da minha geração, com 25 anos, quando eu entrava no serviço público, era aquela coisa... Comendo terra, gente. A gente comia terra. Vocês têm uma maturidade muito maior agora. Acho que essa coisa de muita informação, muita comunicação, vários pontos de vista. Rodrigo já tem uma experiência no campo da saúde, o que é importantíssimo. E isso leva para a próxima pergunta. Como que tu avalia a situação de Belo Horizonte? Como é que está a saúde de Belo Horizonte hoje em dia, na sua percepção? Então, ela não é ruim, mas ela também não é excelente. Tem problemas aí de... É muito profissional. Acho que, Caio, se você perguntar, uma das principais reclamações é essa. É falta de profissional. Que é reclamado o tempo todo. Eu falei, no início do ano, eu trabalhei na Prefeitura de Belo Horizonte com uma experiência incrível. Acabei tendo contato com o controle social, os conselhos de saúde, relembrando um pouco da matéria, conselhos de saúde. Eles existem, eles funcionam. Pelo menos em Belo Horizonte funcionam. E isso é uma das principais reivindicações do povo, é a falta de profissional. E isso atrapalha uma série de coisas. Serviços e etc. Então, por exemplo, está acontecendo em Belo Horizonte uma situação que é de fato público, de conhecimento público. O Conselho de Medicina pediu o fechamento dos CERSANS. Isso tem acontecido aí no último mês. Uma bagunça. E muito das coisas que eles criticam em relação à pauta que foi colocada pelos médicos ali. Coisas que acontecem, que não deveriam acontecer, é em detrimento de você ter falta de profissionais. Inclusive, isso foi a resposta das pessoas da área da saúde mental, que obviamente são contra o fechamento dos CERSANS. Eu, inclusive, que não dá para fechar, sim. Mas coisas que não deveriam acontecer ou que poderiam ser melhoradas acontecem justamente por você ter uma defasagem profissional. Infelizmente, é uma realidade. Então, poderia ser melhor. Não é ruim, eu afirmo. No início do ano, eu trabalhei em 400 de saúde. Não é ruim, mas poderia ser melhor. E acho que é muito passo por aí. Para quem não é da terrinha, só para explicar aqui, os CERSANS são os CAPs. No resto do país, nós temos os CAPs. E a formação da estrutura de saúde mental de Belo Horizonte é pioneira em um bocado de coisas e bastante sui generis. Então, ela influencia uma boa parte das outras capitais do Nordeste, com um delay de 10 anos, mais ou menos. Eu digo porque fiz esse levantamento e tem 10 anos que eu estou preparando para concurso. A gente sempre conta um pouco da história da saúde mental de algumas cidades, principalmente capitais. e a articulação também foi meio atropelada em alguns sentidos, uma sobreposição de equipes e tal. E essa característica que o Rodrigo falou da falta de concurso, falta de profissional, cara, é terrível. Mas, enfim, vai melhorar. Vai melhorar um pouco. E eu espero que chame mais pessoas, viu, do concurso do CERSANS. Também espero, com certeza.